Música Retornando com Sociedade Ação desta segunda-feira, dia 7 de dezembro, recebendo o Ítalo Bronzatti, que ele é coordenador do PROCON aqui da cidade de Novo Hamburgo. Vamos ao quadro Agenda Positiva, em nome de CELPRO Tecnologia para a Gestão Empresarial. Lisete Reichert, um beijo no seu coração, obrigado pela parceria. Consultoria para o Planejamento e Organização da tua empresa, CELPRO Tecnologia. Você que tem uma empresa, é primordial ter uma organização também no software, na administração da tua empresa. CELPRO Tecnologia, no telefone 3593-2100. 3593-2100. Pois bem, o Lar São Vicente de Paula, aqui em Novo Hamburgo, que cuida de idosos, está precisando de doação de leite e erva mate. Doação de leite e erva mate, o Lar São Vicente de Paula. Mais informações no contato, 3595-8181. 3595-8181. Aos sábados, temos o brechó do Centro de Valorização da Vida. O CVV faz um baita trabalho aqui na cidade de Novo Hamburgo, que fica na Avenida Pedro Adamos Filho, 4859, Sala 201, no centro. Horário do brechó, todo sábado, de nove ao meio-dia. Vale a pena você ajudar o Centro de Valorização da Vida. Na próxima quarta-feira, agora, dia 9 de dezembro, teremos o Sanduíche do Bem, no Grão Brasil Café. Comprando o sanduíche no local, você ajuda a Amo Criança, aqui da cidade de Novo Hamburgo, Amo Criança, que faz um trabalho muito interessante, muito louvável com as crianças portadoras de câncer. Valor do sanduíche, R$ 25,00. O Grão Brasil Café fica na Rua Silveira Martins, número 13, centro de Novo Hamburgo, 9 de dezembro, quarta-feira, o Sanduíche do Bem, no Grão Brasil Café. No dia 11 de dezembro, sexta-feira, às 8 horas da noite, rodízio de pizzas da Comunidade Terapêutica Desafio Resgate Jovem. Esta Comunidade Terapêutica, no bairro São José, na Rua Henrique Eutz Neto, número 80, 11 de dezembro, sexta-feira, às 8 horas da noite. Valor R$ 18,00 do rodízio de pizzas. Telefone de contato, 3556-1599. 3556-1599. No dia 12 de dezembro, num sábado, de 9 da manhã, meio-dia e meia, pedágio solidário da Associação de Lupos do Vale do Sinos. Associação de Lupos do Vale do Rio dos Sinos, fazendo um pedágio solidário, de 9 da manhã ao meio-dia e meia, lá em São Leopoldo, nas esquinas da Rua Independência, com a Rua Conceição, venda de camisetas, sombrinhas. Vale a pena ajudar a Associação de Lupos do Vale dos Sinos. Pois bem, Ítalo Branzatti, coordenador do PROCON de Novo Hamburgo, qual os tipos de problemas tem na compra via internet? Porque deve ter muitos, né? É, na verdade, a gente ainda passa por bastante problemas nessas compras. Como muita gente agora acessa a internet, está cada vez mais comum as pessoas acessarem e fazerem compras pela internet, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Pela internet é mais fácil de aplicar golpes nos consumidores, porque a gente não tem o contato com a loja, a gente não conversa com o comerciante, a gente não fala com a pessoa que está nos vendendo, então a gente está mais sujeito a passar por determinadas situações. Então tem diversas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer compras na internet, antes de fazer a compra na internet. Na verdade, a pessoa, quando verificou que tem uma oferta muito vantajosa, às vezes 50% do desconto do produto, 30%, até 70%, dependendo da situação, pode pesquisar sobre a empresa na internet. Uma simples pesquisa no Google mesmo já vai levar para as reclamações da empresa. Existem sites especializados para isso, que é o Reclame Aqui, por exemplo. Então, se a pessoa for comprar um produto na internet, está achando assim, não tem certeza sobre a idoneidade da empresa, faz uma pesquisa no Google, simples, o nome da empresa e reclamações. Ali vai aparecer uma lista de todas as reclamações, e assim, o que é importante? Reclamação a gente vai achar de qualquer empresa. Qualquer empresa tem reclamação na internet. O que a gente tem que procurar é a empresa que resolve o problema. Então, todas as empresas vão ter reclamações na internet. Agora vai aparecer, por exemplo, o Reclame Aqui, ele aparece o índice de atendimento, satisfação do consumidor, o retorno que é dado pela empresa. Então, é uma ferramenta interessante de buscar. A gente pode também fazer a pesquisa no consumidor.gov.br, que é um portal do governo federal, que é administrado pelos PROCONs estaduais, e até o consumidor pode fazer a própria reclamação por ali também. Consumidor.gov.br. É uma ferramenta institucional, ela serve para fazer reclamações também. E também é interessante deixar para o consumidor que o PROCON de São Paulo, ele apresenta um blacklist, ou seja, um site com uma relação de sites não recomendados para compra. Então, pode pesquisar lá no Google também. Blacklist, sites não recomendados, PROCON de São Paulo. Vai aparecer a relação dos sites que não são sugeridos, não são indicados para compra. O consumidor pode ficar antenado nessas situações. E, para terminar, quando tiver a dúvida ainda, mesmo feita toda essa pesquisa sobre o site, a idoneidade, se ainda tiver dúvida, o consumidor deve optar pela compra no cartão de crédito e não na compra por boleto. E eu explico o porquê. Quando a gente faz a compra no cartão de crédito, a gente tem uma ferramenta com o próprio cartão de crédito, que é o chargeback, é a contestação de despesa. É de 60 a 90 dias que a gente pode fazer uma contestação e dizer, olha, eu fiz uma compra, não recebi o produto, ou, enfim, o produto veio falsificado, às vezes acontece nas contas pela internet. Você vai fazer uma contestação com 0800 do cartão de crédito. Nos principais bancos, eles já têm esse procedimento, eles depositam o crédito em confiança e eles vão buscar informações com a empresa que te fez a venda. Se eles não conseguirem confirmar a venda, ou se eles não conseguirem confirmar que entregaram o produto, o crédito já está em confiança para o consumidor e ele já não vai passar por um problema maior para receber esse dinheiro de volta. De 30 a 60 dias? De 60 a 90 dias. De 60 a 90 dias. Depende do operador do cartão de crédito. Então, isso o consumidor tem que buscar informações com o seu banco, com a sua operadora de cartão de crédito. Existe esse prazo. Você vai ganhar um crédito depois, porque com 60 dias você já deve ter pago a mercadoria. Isso, o que acontece? Às vezes as compras, elas são... Normalmente esses sites que vão fraudar o consumidor, eles colocam a venda com um prazo de entrega superior a 45 dias úteis ou 60 dias úteis. Que isso acaba ultrapassando os 90 dias do prazo do cartão. Então, o consumidor tem que ficar antenado. Se ele não recebeu o produto dentro de um prazo razoável, ele pode ligar para o cartão de crédito, fazer uma contestação de débito, uma contestação de despesa e dizer que não recebeu o produto e cancela. Aconteceu, por exemplo, comigo essa situação. Não era exatamente um produto que eu comprei, mas usaram o meu cartão de crédito indevidamente e eu fiz essa... Para comprar uma passagem aérea, clonaram o meu cartão e eu fiz essa contestação. No dia seguinte, eles já depositaram o valor na minha conta e acredito que foram fazer a consulta com a empresa, verificaram que de fato não tinha sido o que eu tinha comprado, o dinheiro que estava lá na minha conta. Então, é uma ferramenta importante, porque quando a compra é no boleto, a gente não tem essa garantia. Isso é um ônus da operadora do cartão de crédito. Então, assim, muita gente não sabe disso, mas pode ser feito pelo consumidor. Então, é uma dica importante. Comprar sempre no cartão de crédito e não no boleto. Muitas pessoas compram mercadorias vindo da China, do Oriente. Geralmente, devem ser um dos maiores problemas. É verdade. Aparece bastante reclamação. E é nesses sites, às vezes, que aparece a entrega. 45 dias, 60 dias úteis. Quando terminar esses 60 dias úteis, já terminou o prazo para reclamação no cartão de crédito. Aí é que está o problema. E assim... Então, o ideal é não comprar num site desse. É, o ideal é não comprar num site desse. Mas se for comprar, tomar bastante cuidado. E assim, eu quero deixar claro que eu não incentivo a compra no cartão de crédito. Acho que quando a gente consegue comprar no boleto, é melhor porque a gente consegue controlar nossas contas. A gente não faz contas futuras, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer para frente. Daqui a pouco passa uma situação. Desemprego, saúde, que a gente acaba tendo um problema que não consegue arcar com as despesas. Mas, quando o site... Tu não tem confiança no site, mesmo assim, quer comprar nele, sugira o cartão de crédito, porque daí, pelo menos, existe uma saída. Caso a compra dê algum problema. Vamos falar de energia elétrica? Quando falta energia, aí queima a sua geladeira, estraga os produtos perecíveis dentro da geladeira. Como é que é esse procedimento no Procon? Bom, são dois procedimentos, na verdade. Quando acontece a descarga elétrica, ou seja, deu uma chuva forte, teve um raio, queimou alguns produtos eletrônicos na minha casa. Eu posso abrir o procedimento diretamente com a SSUL, pode ser com protocolo ou pode ser pessoalmente. A empresa tem... Tem na regulamentação da ANEEL, que é a agência reguladora que regulamenta as regras sobre a energia elétrica, tem um dispositivo que trata dessa situação. A responsabilidade é objetiva. O que isso significa? Que, independente se foi culpa ou não da empresa, quando acontece a descarga elétrica, a empresa tem que ressarcir o consumidor. Então, em princípio, o consumidor não precisa nem passar pelo Procon. Ele vai até, no caso, aqui no Vamburgo, seria a SSUL. Vai até a SSUL, vai abrir o procedimento, tem os prazos para ela apresentar a defesa, enfim, tem alguns prazos, dá mais ou menos em torno de 30 a 45 dias, mas o consumidor, se conseguir comprovar que o defeito do produto, a falha, foi decorrente da descarga elétrica, ele vai ter o ressarcimento. Agora, a segunda situação é quando aconteceu a descarga elétrica, não teve a queima de nenhum produto, mas o consumidor ficou lá 2, 3, 4, que nem já aconteceu aqui no Vamburgo, 11 dias sem energia elétrica, tem produtos congelados no freezer, ou então, o próprio comerciante, pequeno comércio, que tem um freezer com produtos refrigerados, picolé, sorvete, o que pode fazer? Nessa situação, o consumidor vai ter que calcular os danos materiais, o que ele perdeu, apresentar notas fiscais de compra dos produtos e aí cobrar judicialmente da empresa. Essa situação também, tem situações que, assim, o PROCON, ele até pode auxiliar, mas tem vezes que não adianta muito passar pelo PROCON porque a empresa tem um posicionamento. Então, assim, essa de dano material, quando o produto ficou, produto perecível que estragou, ou, enfim, um comércio que perdeu produtos congelados, tem que ser direto judicialmente para resolver com a empresa. Eu percebi que a nota fiscal é sempre interessante o consumidor pedir, porque algumas empresas não fortalecem muito essa situação, até evitam querer dar nota fiscal, né, coordenador? É verdade, e é uma questão muito importante a nota fiscal porque, o que acontece? Se o produto apresentado é feito, por exemplo, naquela situação que a gente vinha falando, e o consumidor quiser exigir uma assistência técnica, a garantia do produto, ele tem que ter a nota fiscal. Então, é o direito, é a garantia que o consumidor tem que comprar o produto, que, se der algum problema depois, ele vai ter como provar que ele fez aquela transação financeira. Então, o consumidor deve exigir a nota fiscal, se o fornecedor não quiser dar a nota fiscal, ele pode denunciar o PROCON até a receita estadual e receita municipal também, porque pode ser que aquele fornecedor que não está dando nota fiscal, ele está deixando de recolher tributos. E aí, isso não pode, é uma prática legal. Por favor, novamente o horário do funcionamento do PROCON neste final de ano. Bom, então o horário do PROCON de fim de ano, agora, até o final de fevereiro, na segunda-feira, é do meio-dia, às 17 horas, o atendimento, terças, quartas e quintas, o atendimento fica das 9 horas às 14h30, e na sexta, das 8h às 14h. É um horário diferenciado, para atender agora, o pessoal, a gente consegue fazer um atendimento à tarde, um atendimento pela manhã também, e quem não tiver, quem não tiver possibilidade de ir ao PROCON do centro, pode ir na FEVALLE, que atende do meio-dia às 5h. Telefone de contato. É o 3581-9531, e temos o e-mail do PROCON também, se eu puder deixar para vocês aqui. Fique à vontade. Que é o procon.novohamburgo.rs.gov.br. O Novo Hamburgo é mesmo por extenso, as pessoas às vezes perguntam. Já está na tela, procon.novohamburgo.rs.gov.br, PROCON na rua Davi Canabarro, número 20, segundo andar. Ítalo Bronzatti, coordenador do PROCON de Novo Hamburgo, muito obrigado por estar aqui no Sociedade de Ação desta segunda-feira. Bom, agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que precisar. Ficamos por aqui, em nome dos nossos parceiros, Estrebo, Acessoria e Direito Imobiliário, Especialistas em Questões Imobiliárias e Tributárias, Ações Civis e Família, Estrebo, Acessoria, na rua 24 de maio, 545 Barro e Vila Rosa, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Telefone de contato, 3273-8880. 3273-8880. Stop Recursos, veja os seus direitos. Tomou uma multa? Você tem direito a recorrer. Stop Recursos, na Avenida Vitor Hugo Cunz, 3036 Sala 2, Bairro Canudos, bem próximo à Lomba de Campo Bom, na Rua Ícaro, ali naquela região. Telefone de contato, 3154-0912. 3154-0912. Ficamos por aqui, continue com a nossa programação, vem aí o Jornal do Meio Dia, na apresentação de Cláudio Alves, eu volto na próxima quarta-feira, 11h30 da manhã. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri